Olá a todos! Vamos ver agora a reforma da Igreja de São João Clímaco, que recebeu a construção de uma nova fachada com um novo átrio, a reformulação da nave com as esquadrias, a pintura, e o presbitério, que recebeu três degraus, uma nova configuração circular, a parede de fundo, que atua como um retábulo para receber a iconografia, e as paredes referentes às pinturas dos anjos e os antepalos que receberam os vitrais dos Dez Mandamentos. Tudo isso deu uma nova constituição arquitetônica e artística, que veremos agora. Com essa referência do Monte Sinai, fazemos uma amarração maravilhosa entre os fatos vividos por Moisés e os Dez Mandamentos no Monte Sinai, e a referência histórica da passagem de São João Clima com o Monte Sinai como abade. Essa ponte é muito enriquecedora na arte sacra, porque a arte sacra sempre está buscando a referência a um centro, a referência que retoma os laços perdidos, os laços cortados. Continuando o processo de reforma, a nave teve toda uma retificação das paredes, nova pintura, aliás, as cores dessa pintura fazem unidade cromática às pinturas usadas na iconografia, as novas esquadrias que eu desenhei, elas seguem o mesmo padrão, tanto nas janelas quanto nas portas de entrada, portanto, temos a unidade estilística no todo da igreja. O átrio, ele procurou valorizar a igreja, a fachada da igreja, que antigamente era muito pobre, ela agora aparece como igreja, ela possui uma referência à arquitetura românica. Foram construídas duas rampas, que quase abraçam o lago de São João Clímaco, com isso a reforma de arquitetônica passa até a ser urbanística também, porque ela consegue criar uma vida, um vínculo maior entre a cidade e a arquitetura. O campanário, ali também posto, procura reforçar essa arquitetura românica ali trabalhada. No centro foi disposta a rosácea, que não pôde ser maior por uma questão estrutural. A engenharia da estrutura não permitiria que ela fosse maior, porque iríamos romper vigas, iríamos comprometer seriamente a estrutura. Então, ela foi feita da maior forma possível, dentro da necessidade da engenharia ali disposta. E isso a arquitetura tem que respeitar. Com isso, o Largo foi reconfigurado, a apresentação da igreja nessa disposição foi valorizada, e ao mesmo tempo todo urbanístico acabou se tornando um pouco mais belo. A igreja é esse local de beleza. Então, é muito importante propormos algo belo e harmonioso, ainda mais numa cidade tão caótica. Então, ela se torna menos caótica, mais organizada. O todo se torna mais belo. Com isso, a fachada reconfigurada, seguindo o mesmo padrão cromático do interior, reforça o vínculo de unidade arquitetônica, estilística e artística. Com isso, eu agradeço muito. Agradeço a comunidade que apoiou a reforma, agradeço ao Padre Edson Donizete Tonetti, que encabeçou todo esse processo de reforma, revitalização arquitetônica e artística, e agradeço a Deus que nos permitiu toda essa obra. Muito obrigado a todos, e muitas graças e gratidão. Com essa referência do Monte Sinai, fazemos uma amarração maravilhosa entre os fatos vividos por Moisés e os Dez Mandamentos no Monte Sinai, e a referência histórica da passagem de São João Clima com o Monte Sinai como abade. Essa ponte é muito enriquecedora na arte sacra, porque a arte sacra sempre está buscando a referência a um centro, a referência que retoma os laços perdidos, os laços cortados. Continuando o processo de reforma, a nave teve toda uma retificação das paredes, nova pintura, aliás, as cores dessa pintura fazem unidade cromática às pinturas usadas na iconografia. As novas esquadrias que eu desenhei, elas seguem o mesmo padrão, tanto nas janelas quanto nas portas de entrada, portanto, temos a unidade estilística no todo da igreja. O átrio procurou valorizar a igreja, a fachada da igreja, que antigamente era muito pobre. Ela agora aparece como igreja, ela possui uma referência à arquitetura românica. Foram construídas duas rampas que quase abraçam o lago de São João Clímaco. Com isso, a reforma de arquitetônica passa até a ser urbanística também, porque ela consegue criar uma vida, um vínculo maior entre a cidade e a arquitetura. O campanário, ali também posto, procura reforçar essa arquitetura românica ali trabalhada. No centro, foi disposta a rosácea, que não pôde ser maior por uma questão estrutural. A engenharia da estrutura não permitiria que ela fosse maior, porque iríamos romper vigas, iríamos comprometer seriamente a estrutura. Então, ela foi feita da maior forma possível, dentro da necessidade da engenharia ali disposta. E isso a arquitetura tem que respeitar. Com isso, o largo, ele foi reconfigurado, a apresentação da igreja nessa disposição foi valorizada, e ao mesmo tempo, o todo urbanístico acabou se tornando um pouco mais belo. A igreja ia ser o local de beleza. Então, é muito importante propormos algo belo e harmonioso, ainda mais numa cidade tão caótica. Então, ela se torna menos caótica, mais organizada, o todo se torna mais belo. Com isso, a fachada reconfigurada, seguindo o mesmo padrão cromático do interior, reforça o vínculo de unidade arquitetônica, estilística e artística. Com isso, eu agradeço muito. Agradeço a comunidade que apoiou a reforma, agradeço ao Padre Edson Donizete Tonetti, que encabeçou todo esse processo de reforma, revitalização arquitetônica e artística, e agradeço a Deus que nos permitiu toda essa obra. Muito obrigado a todos e muitas graças e gratidão.